A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já estou me acostumando com isso. Vício, virtude. É melhor não ser muito puritano. Vai se privar das coisas boas da vida? Coloque acima do puritanismo. Se aplicar tudo isso à vida, será capaz de vivê-la plenamente? Eu não tenho vivido. Eu já morri algumas vezes. O que você disse? A primeira vez eu estava no colégio interno, no laboratório de química. Estava fazendo a limpeza lá, e aí eu tive uma ideia de fazer uma experiência. Bebi tudo que tinha lá e misturei. Houve uma explosão. Eu caí e abri um grande buraco no chão. Tinha tábuas, tijolos. Começou a pegar fogo em tudo. Aí eu pensei... Tá na hora de eu ir. Minha carreira na escola já tinha acabado. Eu decidi ir pra casa. A minha mãe estava fazendo uma festa. Aí eu decidi ir pelas escadas. Eu subi pelas portas do fundo até o meu quarto. Apaguei as luzes e... ali fiquei. Aí... Uma sensação estranha, sabe? A campainha tocou... ligaram dois policiais. Eles disseram que tinha morrido num incêndio. Minha mãe pôs a mão na testa e a outra tentou tatear alguma coisa pra se apoiar. Deu um grande suspiro e desmaiou nos braços dos policiais. Foi quando eu descobri... que eu preferia estar morto. Eu entendo. Muitas pessoas preferem estar mortas. Mas acontece que não estão. Estão... Fugindo da vida. Vá em frente. Arrisque-se. Machuque-se até. Mas vá viver. Caso contrário, não terá história pra contar. Eu gostei de você. Eu gosto de você. Maldi, você reza? Rezar não. Eu me comunico. Com Deus? Com a vida. Isso é muito bom. Sim, é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Às vezes eu tenho uma vontade de gritar. Pois então, por que não grita? Não, eu seria um idiota. Arrude. Todo mundo tem o direito de passar por idiota. E não fique sempre pensando no que os outros vão dizer. Vão pensar. Hã? 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 Hoje foi o melhor dia da minha vida. Você é muito bonita. Hã? Harold, você faz eu me sentir uma colegial. Hã? Sabe? Deite uma vez escreveu, lá da ilha do Diabo, que ele tinha visto os pássaros mais lindos. Depois de alguns anos, ele descobriu de lá da Inglaterra que eram apenas gaivotas. Mas pra mim, sempre serão os pássaros mais lindos.